A vida não tem segunda via Enquanto a temos, vamos recuidá-la A vida não tem segunda via Enquanto a temos, vamos recuidá-la Triste quando alguém se tira a vida Tudo só por causa de uma briga Ou odeio fora da relação Ou algo não está valendo bem Nada é melhor que a própria vida Tudo bem Sou por causa da mesma Nada é melhor que a própria vida Esquecem que tudo vem por causa dela A vida não tem segunda via Enquanto a temos, vamos recuidá-la A vida não tem segunda via Enquanto a temos, vamos recuidá-la A vida vale mais do que tudo A mim seu adversário enquanto é cedo O pobre e o rico estarão sempre juntos Respeito o outro enquanto tens a vida Nada é melhor que o respeito Não fazem os outros morrendo de fome A vida não tem segunda via Enquanto a temos, vamos recuidá-la A vida não tem segunda via Enquanto a temos, vamos recuidá-la A vida não tem segunda via Enquanto a temos, vamos recuidá-la A vida não tem segunda via Enquanto a temos, vamos recuidá-la A vida não tem segunda via Enquanto a temos, vamos recuidá-la A vida não tem segunda via Enquanto a temos, vamos recuidá-la A vida não tem segunda via Enquanto aceed, vamos recuidá-la A vida não tem segunda via Enquanto a'Meuxa A vítima na tua via Enquanto aает, vai me celebra-la A vida não tem segunda via Enquanto a mesma via